Todos buscam a felicidade, cada um da sua forma. Uns acreditam que vão ser felizes se buscarem alegria na sua própria família, conservando os preceitos familiares. Outros acreditam que só vão alcançar a felicidade na questão do trabalho, sendo bons profissionais e realizando suas metas. Outros também acreditam que a felicidade vai ser encontrada em momentos de descontração. E você, se considera uma pessoa feliz, está começando o programa A Palavra. A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito. Qual o conceito correto de felicidade? O que Deus diz acerca da felicidade? A Palavra de Deus chama uma pessoa feliz de bem-aventurado. Esse conceito vai muito além daquilo que nós possamos imaginar. Vejamos o que diz a Palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículos de 3 a 10. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Primeiramente, queria deixar claro que a palavra bem-aventurado poderia ser muito bem traduzida por feliz. Então, feliz é aquele e assim dando sequência a todo o texto. Mas, na questão bíblica, nós vamos entender que ser bem-aventurado é muito mais do que isso. Ser bem-aventurado é ser alvo das bênçãos de Deus. A maior bênção que podemos alcançar diante de Deus é fazer parte do reino de Deus. Primeiramente, eu vou falar sobre as características das pessoas que são abençoadas por Deus. Ou seja, as características das pessoas que são bem-aventuradas. São elas, diz o texto, Bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos. Essas são as características das pessoas que são consideradas bem-aventuradas diante de Deus. Ou seja, as pessoas que têm tais características são abençoadas por Deus. E por isso são felizes. Se fôssemos tratar cada um desse ponto, nós iríamos perceber que, no geral, ele fala sobre o nosso comportamento diante de diversas situações. Nós temos, por exemplo, a humildade de espírito, que significa, nada mais, de reconhecer as suas limitações espirituais. Saber que, por si só, não pode alcançar o favor de Deus. O texto também fala sobre aqueles que choram. Choram por consequência dos seus próprios pecados. Encontram consolo na cruz de Cristo. Ainda, aqueles que têm fome e sede de justiça. Entendem que, por si só, não serão justificados diante de Deus. Diz mais, os misericordiosos. Estamos vendo aí vários desastres no nosso país. Recentemente, no Rio de Janeiro, as enchentes. E as pessoas se mobilizando, demonstrando misericórdia pela situação daqueles. que estão desabrigados, que perderam seus familiares. A misericórdia é uma das principais características daquelas pessoas que são abençoadas por Deus. Porque recebe misericórdia de Deus e também estão dispostos a oferecer misericórdia ao seu próximo. Ainda, o texto fala sobre pureza de coração. E aí, nós temos como exemplo as crianças. As crianças são puras de coração. Às vezes, elas se desentendem entre si. Mas, pouco depois, já estão brincando novamente. Nós guardamos mágoas. E, muitas vezes, nossas ações é fruto de um coração impuro. Precisamos ser puros de coração. Essa é uma característica daqueles que são abençoados por Deus. Ainda fala também sobre os pacificadores. Em outro texto, a Bíblia diz, quando depender de vós, tende paz uns com os outros. Nós devemos ser promotores da paz. Isso também configura uma característica daqueles que são bem-aventurados diante de Deus. Ainda, o texto fala sobre perseguição. Mas, não perseguição sem motivo. Porque, se nós fizermos alguma coisa de errado, a perseguição vem de forma natural. Mas, o texto vai mostrar, nos versículos posteriores, que essa perseguição está se referindo ao fato de andarmos segundo a vontade de Deus. E, muitas vezes, quando andamos segundo a vontade de Deus, as pessoas nos perseguem. E, assim, é nesse sentido que nós somos bem-aventurados por Deus. Quando assumimos as características de ser perseguido por causa do Evangelho. não por causa dos nossos erros. Então, nós não somos felizes por termos essas características. Nós somos felizes porque fazemos parte do reino de Deus. Na presença de Deus, nós encontraremos todo o consolo necessário para que tenhamos uma felicidade completa. Mas, só em saber que todas essas coisas, todas essas bênçãos estão reservadas, isso já nos dá grande alegria e satisfação no dia a dia em que estamos vivenciando. Então, a alegria está naquilo que está por vir, não naquilo que nós vivenciamos hoje. Esse é um dos grandes problemas que as igrejas estão enfrentando hoje. Porque as pessoas querem resolver os seus problemas imediatamente. Ou seja, querem parar de sofrer agora. Mas, não é essa a promessa bíblica. Pelo contrário, segundo o texto que nós lemos, pode até haver perseguição. Mas, ainda assim, isso não abalará a nossa felicidade. Porque a nossa esperança é concreta, é verdadeira e se realizará no tempo em que Deus assim determinar. A nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, nos dá uma esperança futura. Ainda que tenhamos problemas de saúde, ainda que tenhamos dificuldades financeiras, ainda que tenhamos dificuldades de relacionamento, a nossa felicidade não será abalada. Porque nós esperamos morar a nossa eternidade na presença do Pai. No início, fizemos uma pergunta. Você se sente feliz? Deus quer que você seja feliz. Mas, para isso, você precisa buscá-lo. Buscar fazer a sua vontade. Porque o principal nesta vida não é termos dinheiro, não é sermos bons profissionais, nem mesmo termos bom relacionamento familiar. Isso tudo vem como consequência de um compromisso com Deus. O mais importante nessa vida é saber que nós fomos criados para a glória de Deus. e que a nossa alegria é em fazer parte do reino de Deus, em ser contado entre os filhos de Deus. Se você quer ser feliz, entregue sua vida ao Deus Todo-Poderoso e a felicidade nunca mais deixará a sua vida. Esse programa, eu gostaria de dedicar aos meus familiares. Eu tive uma alegria muito grande A minha família se reuniu no domingo passado para assistir o programa da Páscoa. E isso me deixou ainda mais feliz. Gostaria também de agradecer as pessoas que têm mandado mensagens. Isso tem nos motivado bastante. Para mim, é uma alegria grandiosa estar fazendo esse programa. E eu queria também aproveitar para agradecer ao meu patrão, Wanderlei, por essa oportunidade que tem nos proporcionado. que a Palavra de Deus frutifique em suas vidas. A Palavra, a Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor No poder do Santo Espírito Com firmeza e amor A Palavra, a Palavra, a Palavra do Senhor No poder do Santo Espírito